O cartão de crédito Bradesco Smiles Visa Platinum pode ser uma ótima opção para quem quer acumular milhas e ter outros benefícios na sua viagem. Quer conhecer todas as vantagens que ele te oferece? É só continuar assistindo esse vídeo até o fim. Por ter parceria com a bandeira Visa, ele te oferece muitas vantagens, como serviço de assistência à viagem, proteção de preço e compra, entre outros benefícios. Nas compras feitas com o cartão, a cada 1 dólar gasto, você acumula 2 milhas. E se você fizer parte do Cube Smiles, essa pontuação sobe para 2,25 milhas. Além disso, quem tem o cartão tem prioridade tanto no check-in quanto no embarque da companhia Gol, para tornar tudo mais rápido. A taxa de anuidade pode ser um ponto negativo em relação a esse cartão. Mas vale a pena você analisar se a quantidade de milhas que você conseguiu acumular no mês compensa essa taxa. Então faça uma média e avalie se esse cartão é o ideal para você. No site da Foregon, você conhece o passo a passo para solicitar esse cartão. Ah, e vale lembrar que o banco responsável por ele pede no mínimo 10 dias úteis para fazer análise de um pedido. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse ou outro cartão, é só mandar para a gente nas nossas redes sociais e aqui no YouTube. Porque nós descomplicamos os bancos. E aí 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 E aí